E aí galera, tranquilos? Então eu estou novamente aqui para mais um vídeo. Dessa vez eu vim trazer uma hunt de Banete que fica localizado aqui na cidade de Fena, que é exatamente na região de Ori, tá bom? Eu ia falar o deserto de Fena, que só que eu acho que ele se encaixaria aqui melhor nessa região aqui da Tower, sabe? Mas ele fica na parte superior, perto da onde que é o esconderijo dos motoqueiros, que tem uma quest que você realiza, você consegue entrar nos esconderijos deles, tá? Você usa ela também na parte da Corby Club, beleza? Para chegar aqui então, só sair pela, digamos, a saída norte aqui. Dá para sair tanto pela direita como pela esquerda aqui. Hoje eu vou sair por essa subidinha, essa montanhinha aqui, onde fica a hunt de Claydon e de Meditian. Então, bem nessa escrita aqui, fica a hunt de Banete, tá bom? Bom, antes de começar, né, irmos até lá, vou mostrar para vocês aqui na Pokédex, tá? Banete é o Pokémon da tipagem Ghost, ele é bem chato de se enfrentar, vou ser sincero para vocês. Se você não tem o Pokémon Dark, né, ou um Pokémon Ghost, até acho que se você for com o Pokémon da tipagem Ghost, lá você vai sofrer um pouco. Então, tome cuidado, tá? Ele é um Pokémon bem agressivo, beleza? Os drops dele, drop que normalmente dá bastante dinheiro, é esse Dall Star, tá? Esse Dall Star dá uma graninha legal. E ele dropa Dark Ness Stone, tá bom? Eu tô indo lá com a Revoada, que eu apresentei para vocês, né, a Maitiena. Apresentei para vocês no vídeo da Off-Clan. E ela me ajudou muito nessa parte, porque toda essa, digamos, essa parte aqui, esse deserto da superior, digamos assim, de Fena aqui, tem bastante Pokémon da tipagem Fantasma. Então, andar por essas bandas aqui, aqui tem o Pokémon Dark Grama, nessa parte que eu esqueci o nome dele. Mas até essa, tá vendo esse riozinho aqui, bem pequenininho? Para a esquerda dele é tudo, né, tudo bicho de Ghost, digamos assim, Pokémon de Ghost, tá? Então, tome muito cuidado, beleza? Tome muito cuidado para andar nessa área bem perigosa. Como é uma área famosa de travessia, tome cuidado, porque pode estar lourado num ponto específico ali e vai dar ruim, tá? E independente do seu level, tem que tomar cuidado ali. Se o Pokémon seu morrer, já sabe o que vai acontecer, né? Beleza? Deixa eu vir para cá. Inclusive, eu tenho, eu tô devendo uma Hunt de Claydon também aqui. Esperando só vir uma dele aqui ou para mim. E eu apresento para os senhores e senhoras essa Hunt de Claydon também. Descendo essa escada aqui, ó, tome cuidado, ó, esse dos clopes aqui. Ele pode parecer meio ofensivo, só que não mosca não. Fica ligeiro, já sai correndo pra... Porque se você querendo ou não, você vai lourar, ó. Olha o tanto que veio da esquerda aqui. Sai correndo, sai correndo. E já desce aqui nessa escadinha. Aqui você já vai estar na Hunt de Banette, tá? É nessa parte aqui, deixa eu só mostrar pra vocês, toda essa área é de Banette. Essa área aqui é bem legal porque o solo é neutro, então é bem legal de andar. Se você quer fazer uma Hunt aqui, faz um círculo, tá? Círculo aqui. Toda essa região aqui, eu nem sei, acho que tem gente aqui, hein? Deixa eu perguntar. Vamos ver se ele vai derrotar as Banette. Será que ele tá atrás de alguma coisa? Tá, é... Enquanto isso, só terminando de falar do mapa. Então, se você quiser caçar aqui, é uma Hunt legal. Eu já vi gente caçando aqui, tá? Mas normalmente é Delicue. É... Se for Maléfica aqui, você pode fazer a festa, tá? Porque bem perto da cidade, é uma Hunt legal. Ela pode parecer pequenininha, só que... Você pode tanto fazer zigue-zague aqui, né? Eu falo pra vocês, começa do ponto aqui, vem pra cá, depois volta pra cá e vem pra lá. Ou você faz um círculo, de vez em quando indo pelo meio aqui, tá? Eu creio que se você fizer isso aqui, você não quebra Hunt. Mas depende também do seu level, beleza? Aí, o... Aí, meus amigos, a gente trocou um pouco a... A gente trocou o Held dessa Mighty Hand, ficou com o Boost 3 nela. Eu quero ver como é que ela vai se sair. Vamos lá. Eu acho que ele acabou saindo. Se ele estiver aqui, eu dou um pausa no vídeo até esperar ele terminar. Então, começando. Tome cuidado nessa Hunt, tá? Tome muito cuidado. Ela é uma Hunt bem perigosa. Eu já morri aqui uma vez. Porque os Banette, igual os Flygo e todo Pokémon que ataca de longe, eles spamam a Taquel, tá vendo? Eles vão spamando, 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 spamando. Eu tenho que tomar muito cuidado pra você não morrer aqui, beleza? Porque se ficar sem Pokémon, você vai morrer, beleza? Eles batem de muito longe, até uns batem fora da tela. Eu vou seguir aqui. Eu não vou fazer um, né? Digamos, a volta perfeita. Lembrando que eu tô no modo defensivo. Eu sempre reforço isso e vou continuar sempre falando, tá? Por causa do meu level. Se você for level mais baixo, venha testando a Hunt. Vem devagar. Se for maléfico, você vai ganhar o bônus de defesa aqui do seu clã, né? Então, a sua Maitina vai estar mais forte que a minha. Então, vem aqui. Acho que você vai tankar bem mais. Não precisa. Às vezes você pode até caçar no equilibrado aqui, tá bom? Então, vai sempre testando a Hunt. Vem aqui com o Boostzinho. Eu acho que o Boost, como eu comentei, é o Held da galera. É o Held legal. Ele se paga muito, sabe? Ele não se paga pelo lucro, mas sim pela sua versatilidade. Ele deixa o teu Pokémon mais tank. E é um excelente Held. Excelente. E está vendo aqui. Eu já estou sentindo diferença, tá? Estou sentindo uma diferençazinha. Estou vendo que a Maitina ficou bem melhor com o Boost, tá? Estou até gostando. Acho que eu vou dar uma caçadinha com ela, hein? Se continuar boa desse jeito. Beleza. Vamos prosseguir. Eu preciso derrotar as 200 e pouquinho, né? E vem mostrar aqui para vocês mais uma Hunt. Tem muita Hunt aqui nessa região, galera. Tem muita mesmo. Se você ficar aí, sabe, perambulando pela região de óleo, você sempre vai descobrir uma Hunt nova. Essa Hunt que eu descobri só para descer, porque tinha tanto dos Clops lá em cima, quando eu estava indo pela primeira vez explorar, que eu desci aqui para literalmente só, tipo, bater um Revive, esperar um pouquinho, né? Dar um ar, porque estava tenso lá em cima. E eu acabei descobrindo aqui. Achei que era uma parte de uma Quest, mas no fim, bastante Banette. Depois eu fiz a Deliquill aqui. É a Deliquette, né? Fiz a minha captura do Banette. Não demorei tanto tempo para capturar. Você vê que tem bastante aqui. Então você pega bem rapidinho, tá? Vamos lá. É... O que mais eu posso falar para vocês? Clãs para caçar aqui. Como a Banette é um pokémon do tipo Ghost puro, né? Só tem Ghost na tipagem dela. Maléfica, eu acho que é super bem-vindo aqui, tá? Mas é aquela questão, né? Eu nunca caçei com outro pokémon, a não ser a Maitiena. Então, assim, eu acho que tudo é questão de teste. Qual é o seu Alphiclan? Como eu recomendei para vocês a Maitiena, se você for de outro clã, você pode vir aqui também com o seu Alphiclan, né? E caçar tranquilo, porque abre um leque para você. Você não vai caçar igual um Maléfica, por causa que ele tem um bônus de ataque e defesa. Porém, dá para caçar se você, né? Tiver um pokémon ali que consiga derrotar, pelo menos ali que nem o meu está derrotando, né? Numa rotação de skill, não sei se é tão perigoso. Opa, está dando uns lag, hein? Não, você consegue caçar tranquilo. Beleza? Toda questão de teste lá e... E tem que fazer isso, galera. Vejo um pessoalzinho comentando. Quando tem muita hunt, as huntes mais populares estão sempre cheias. Mas o que eu faço é isso. A minha rotina é essa. Por exemplo, faço uma deliquil, depois vou dar uma passeada. Eu pretendo aqui um tempo, galera, começar a fazer live, sabe? Mas daí eu tenho que pensar o que eu faria. Porque eu sou, tipo, um jogador bem casual, sabe? Eu não fico ruxando. Eu faço tudo um pouco. Eu exploro. Eu faço isso. Antigamente, quando a pesca era, tipo, digamos, mais atrativa, por causa que não tinha tantas opções, assim, Eu pescava muito tanto que o meu personagem, que é level 111, o meu Vulcanic, que foi o meu primeiro personagem no PXG, Ele está com 85 de pesca. Porque eu só pescava. Tipo, só ficava pescando. Falava, meu Deus, o que eu vou pegar? O que eu vou conseguir pescar aqui? Não sei o que. E morria para a Shine direto. Então, eu fico fazendo um pouquinho de cada tipo. Eu não fico só o dia inteiro caçando, nem o dia inteiro só fazendo quest. Eu vou de pouquinho em pouquinho, fazendo aí o que dá. Pega um recurso, faz um pouco de ponto. Então, eu não sei o que seria mais atrativo, mas a minha ideia é fazer daqui a um tempo, sabe? Para daí, pelo menos, conversar mais, ter ali um bate-papo mais bacana, que é isso que eu gosto, assim, sabe? Essa interação in-game, assim, estou me contando. Pessoalzinho que acompanha de vários outros servidores, assim, tipo, eu achei super legal, sabe? Então, eu já deixei aí uma ideia aí, que vê o que vocês acham sobre isso, beleza? Esse NPC aqui, ela tem uma, tipo, uma task aqui, sabe? Só que a primeira vez que eu vim aqui, eu tomei um susto, porque você vê que ela é meio estranha, né? Olha, ela é tipo um fantasma, assim. Porque quando eu estava vindo para cá, eu vi ela na ponta da tela aqui, sabe? E na hora, achei que era um Pokémon, assim. Falei, meu Deus, aqui eu morri, né? Daí, ela começou a descer. Ela fez o movimento, tipo, na minha direção. Eu achei, cara, que eu fui embora, né? E até o som, se vocês ficam com o som, a música ligada do jogo. Todas essas áreas que são aqui, tipo, rants da tipagem fantasma, tem um toquezinho meio, né? Amedrontador, digamos assim. Então, não foi uma experiência muito legal a primeira vez que eu vim para cá. Tá? Ah, lembrei. Como a maioria das áreas que eu estou trazendo, né? Que eu fico mais nessa região, é na região de Ori. Às vezes eu esqueço de comentar sobre a questão de Mega ou de Boss, tá? Eu sei que existe a Mega Banette, porém aqui eu já cacei várias vezes e nunca apareceu nenhuma para mim. E como eu sou uma pessoa azarada ou sortuda, dependendo do que você acha, eu não acho muito Boss também. Então, assim, eu sou uma perdição para usar Shiny, Boss e Mega. Tipo, é bem raro. Se bem que se for botar numa balança do que mais aparece para mim, aparece mais Mega, certo? Já apareceu, aparece direto Mega Sceptile, aparece direto Mega Blazing, Mega Meditia, que eu já trouxe no canal. Mega Swampert. Só que Boss é muito raro. O último Boss que apareceu para mim foi... Qual que foi? Ah, foi nas Mightyena que apareceu a evolução do Electabuzz. Apareceu aquele Pokémon. E até me assustei porque, tipo, a Hunt é toda escura e apareceu um Pokémon amarelão, assim, sabe? Ó, você vendo que eu troquei o Pokémon, já tomei um tapa de Revesgue aqui, então... Tome cuidado dessa Hunt aqui. Então, assim, como eu não sei se aparece, porque nunca apareceu para mim, e também não existe um registro claro dizendo assim, ah, não, essa Hunt vai aparecer Mega, eu prefiro, assim, tipo, evitar de passar uma informação errada para vocês, tá? Então, reforçando, pode aparecer, mas eu não tenho certeza se é essa área. Teve uma pessoa que comentou num vídeo meu de Metangue, que disse que áreas que aparecem em Shiny, não aparecem em Boss. Porra, essa informação me ajudou muito, assim, tipo, porra, fiquei muito feliz porque eu não sabia disso. Mas pode parecer assim, eu não sabia que... E faz totalmente sentido, mas... Pra mim, na Hunt de Metangue, como aparece Shiny, poderia aparecer um Metagross, que faria todo sentido, né? Na lógica ali, você vê, pô, tô caçando Metangue, daqui a pouco aparece um Metagross ali, seria... Faria todo sentido, né? Mas se essa informação for verdadeira, que eu acredito que seja, né? O pessoal sempre comenta ali tudo certinho. Opa, fico salvo aí, mano. É... Eu pego e... E fiquei bem, bem... Assim, surpreendido, que eu falei, caramba, não sabia disso aqui, não. E é legal, né? A gente trocar a informação, é bacana isso. Beleza, eu me alonguei muito. Vou responder, opa, vou responder aqui. Cadê? Beleza. Então, vou acelerar o vídeo, galera, pra terminar essa tese aqui. Depois eu volto aqui pra finalizar o vídeo com vocês, tá? Então, espero que tenha entendido essa rotação, não tem segredo. Só reforçando, tome cuidado, tá bom? Então, até daqui a pouco, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas não tem tempo para o resto Eu já vi de lado de casa De lado de Londres até Taiwan Eu já vi de todo o mundo Tentar proteger sua alma Nós somos heróis hoje Nós vamos voar sobre o céu Nós somos heróis hoje Nós somos heróis hoje Nós vamos voar sobre o céu Nós somos heróis hoje Voltando aqui galera Fiz tão rápido que eu acabei nem percebendo que eu tinha terminado Não estava olhando para a quantidade ali em cima na missão É muito tranquilo Eu bati em torno de 900k Agora está descendo porque eu estou parado aqui 900k de XP Lembrando que eu tenho um downgrade do level 200 Dá para fazer uma XP muito boa aqui Os banetes são rápidos O solo não é um dos melhores Mas mesmo assim eles são bem rapidinhos Só tome muito cuidado Falei bastante isso nesse vídeo Mas é para reforçar Aqui é um lugar bem perigoso Tá bom? Os banetes batem muito E muito rápido Tá bom? Vou voltar para a cidade Eu estava dando uma olhada aqui Eu dropei bastante Do All Stars Eles não tem normalmente um preço tão elevado assim né Mas onde que eu posso ir? Deixa eu pensar Eu acho que eu vou Para uma cidade que tem perto aqui Vou Eu acho que é Hum Aqui Uma cidade que tem perto O centro O centro Pokémon Do No Market Aqui Estamos no TG né Melhores eventos do ano na minha opinião Mesmo não sendo entusiasta tanto de PVP Eu adoro bastante testar Pokémon lá Todo dia eu estou lá testando Complementando Complementando Completando aqui a Delicue Vou no Market E colocar esses Do All Stars aqui Vamos ver quanto que está Vamos ver Do All Stars 180 Ele custa no Mercado 100 Tá bom 80 acima 179 Se ficar uma hora aqui Você vai formar muito desses aqui E a Darkness Vamos ver Faz tempo que eu não vejo a Darkness Darkness Cadê? Stone 5.6 Pressionante como ela não sobe o preço Essa Stone aqui Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Comentem aí sugestões Lembrando que Vou trazendo com o tempo aí Nem todo dia está disponível antes E tem alguns vídeos também Que eu estou levando aí para vocês Tá bom? Mas como todos são Como são vídeos diários Então todo dia sai um vídeo novo ao meio-dia Beleza? Então obrigado aí galera Por sempre estar acompanhando Falou abração e fui Até o próximo vídeo galera Falou!